Não Fiquei Nada Bem Foi bom que eu tomei vergonha na cara Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Eu não vou dar valor pra quem não deu Bloqueia eu Vai me bloqueando que eu vou costurando Não fiquei nada bem E até hoje eu não sei o porquê Cê terminou do nada Na primeira semana já saiu Na segunda e na terceira Mesma coisa só balada Te procurei, não atendeu Quando fui ver sua foto sumiu Foi bom que eu tomei vergonha na cara Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Vai, bloqueia eu Segue sua vida que eu tô bem, graças a Deus Eu não mudava a luz pra quem não deu Bloqueia a ex